Música Que me ensinou Um anjo fez o mar de amor E com sua bênção lutou E jamais existiu Acabava um anjo Ele muito insistiu Lançaria a cair Sem sua pressão na mão De tanto ele insistir Um anjo me tocou E abençoado ele não Hoje, nesse último a versão Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saiu quando o sangue não me tocar Não posso mais vingar sem te sentir Nada mais perdi A unção de Deus A unção de Deus A unção de Deus Nada vai impedir Não posso mais vingar sem te sentir Nada vai impedir A unção de Deus Só que a unção de Deus A unção de Deus A unção de Deus Ele muito insistiu Não sairia da vida Sem sua bênção Amém. Amém. Amém.